Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandeira, né? O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match, match O DJ Topo que tá te chamando, a fazer um match Tchau, tchau.